Aconteceu na noite de sábado o primeiro Festival de Cultura Presidutrense, promovido através da ASCABAN, Associação Cultural dos Amigos da Bela Arte Maranhense. O evento conseguiu reunir vários jovens, onde puderam expressar e mostrar todos os seus talentos. A primeira atração da noite foi com o guitarrista Paulo Marinho. É um momento muito bom para a cultura aqui de Presidente Dutra, tendo em vista que nós não tínhamos esse tipo de evento aqui, era algo mais feito nas grandes cidades, nos grandes centros. E graças ao Márcio Márcio, ele trouxe esse evento para cá e pôde proporcionar essa grande festa para a população Presidutrense. Em seguida, a banda fanfarra Laura Dutra, com 40 componentes da Escola Oliveira Barros, a brilhantou mais ainda com a sua participação. Ao final da apresentação, a entrega de certificados. Essa nossa banda foi constituída pela vontade dos pais. Ela começou com 15 instrumentos, e na maioria sendo doado pelos próprios pais. E hoje nós contamos com 40 instrumentos, onde a escola alavancou projetos. Para isso, eu não quero deixar cair. De parabéns à organização do evento? Parabéns, está de parabéns. É uma força de vontade muito grande. É uma pessoa que luta e que quer ver acontecer, quer o Márcio com sua equipe. Então, está de parabéns. O grupo Star Kids da Escola Tereza de Oliveira não ficou de fora e mostraram toda a coreografia realizada pela professora Maiara Borges. Inicialmente, é um trabalho de formiguinha. A gente começa aqui e ali. Aos poucos, a gente espera que o evento fique cada vez maior e que esse é o primeiro de muitos. E hoje tivemos várias apresentações dentro de bandas, cantores, danças. E eu espero que a população só tende a entender, ouvir, e que no próximo venha cada vez mais e mais. Além da música, o encontro foi um momento de todos poderem conhecer de perto as obras de arte do desenhista Edson Oliveira. É um trabalho minucioso, onde a gente se concentra muito, tem que ter muita paciência. Então, é um trabalho que você vai construindo, né? Pouco a pouco, para ter um bom resultado. Um quadro desse aqui, você leva quantas horas para fazer? Calcular? Ah, então, realmente eu não calculo as horas, mas gera em torno de 50 horas, mais ou menos. O professor de música Daniel Moraes, de São Luís, ficou muito satisfeito em poder participar deste encontro e ver a busca sempre do conhecimento musical. É importantíssimo a gente atacar por esse lado, né? Pelas crianças, ajudar as crianças nesse sentido. Já começar a formar um cidadão desde pequeno. E hoje a gente, aqui no Brasil, a gente tem um grande problema, que são as drogas e outros problemas mais. que realmente encaminham nossas crianças, nossos jovens, para territórios assim que a gente não gostaria que eles fossem. E a música, as artes, o esporte também, a gente pode dizer, é um grande caminho, é um caminho realmente que pode tirá-los desse território obscuro. E aí, professora, realizar um evento como esse não foi nada fácil, né? Com certeza, precisamos de esforço. E a Escabã, estamos aqui para fazer com que cada evento seja realizado com muitos esforços e que a nossa cultura seja olhada com os outros olhos. E o primeiro festival cultural aqui em Presente Dutra revelou vários talentos. É o caso aqui do Felipe Cortez, que se apresentou voz e violão no primeiro festival cultural Presente Dutrece. Para o coordenador do evento, o maestro Márcio Leandro, o encontro foi um verdadeiro resgate da cultura. Estamos resgatando essa cultura e vamos fazer ainda mais. Vamos tirar esses jovens adolescentes da criminalidade, das drogas, vamos embora fazê-los de um artista para a gente botar ele aqui no palco, fazendo essa ação toda, entendeu? Botar eles para dar o show que estão fazendo aqui nesse momento. E aqui a gente pode perceber que foi um verdadeiro celeiro de talentos. A gente viu aqui a apresentação do artista ali, pintor, Edson, né? Pessoas que já há muito tempo envolvido com a música, guitarrista. Isso é gratificante, né? É gratificante. A gente antigamente trabalhava só com bandas e fanfarras. A gente está agora unificando. Está levando todos os artistas a um encontro só. Troca de ideias, informações, técnicas. Então, isso daí, para a gente, tem a ganhar o público de presente doutra, entendeu? Essa cidade maravilhosa tem muito a crescer na cultura.